Estamos aí ó, na saga do tambor de freio. Talvez consiga achar o tambor certo. Vamos ver o que vai dar. Peguei uma ali agora, vou lá trocar e se não der certo, vou ter que levar em um torneiro pra fazer o acerto. Fazer o acerto na máquina. Olha o cara de bicicleta, ele vai bater. Olha, ele é uma derrapadona. Aí, não falo nada de carga ainda. Não sei lá se não tá legal. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se está conseguindo mais, se está por de freio pelo menos hoje. O cara vai carregar madeira mesmo, isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se estou né pai, se estou. Dormi até meio dia. Cheguei duas horas da manhã lá no celular pra descarregar. Desamarrei e deixei tudo certinho pra descarregar. Se está doido. Vamos morrer atrás do tempo perdido. Vamos morrer atrás do tempo perdido. Se está doido. Se está doido. Se está doido. Se está doido. E olha. Depois de muito tempo lutando. Consegui o motorzinho certo. Isso é desgraça. Está doido. Está doido. Vai carregar os parafusos. Então, eu pensei que você ia trazer. Eu me esqueci. Vamos ver se não dá perto com o outro. Porque é foda cara. Se os parafusos é desgraçado. Não tem aí. Não tem. Tem que vir atrás. Isso aí é todo errado. Vamos acabar. Ó. 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 O. Estelete. Do patrão. Ó. O. Edém. É aí do Mato com ele. É aí da brateada. Por dentro tá certinho. Certo. tinha saído fora da pista daí fudeu tudo a frente aí tava arrumando tinha arrancado o eixo da dianteira aqui o eixo da traseira diferencial tanque carroceria até barra tava carregado de leite diferencial novo e coisarada olha meus amigos o carro tá carregado não fui eu que fui carregar foi o Rogério o caminho tá aberto aí não adianta muito nem a coisa cara, deixou a vida aberta ainda cagada vamos ver essa vida aqui não voltou a funcionar isso é desgraça aí o poeirão não adianta limpar hoje porque até amanhã tá tudo empoeirado também então vamos deixar quieto coisa espalhada esse tapete que eu vou jogar lá no caixa porque deixar aqui vai só vai marcar tudo aí vou vascular a gabina pra ver um vazamento de diesel que tá dentro ali deixar aqui porque daí eu vou ver se consigo regular o acelerador virar em cima do caminhão do Thomas tá aí à toa mesmo já tá com vazamento de diesel na bomba aqui vou ver parece ser numa mangueirinha ali eu vou vascular a gabina pra ver o que que é pra mangueirinha é barbada né às vezes só uma pertinho alguma coisa aí dá pra ver vamos ver o que que vai ser e amanhã passar uma água vamos ver se é eu que vou viajar não sei se é eu que vou viajar ainda aconteceu uns nossa isso aqui não fui eu quando eu eu tempo ainda e ao VM acho que esse VM ficou muito lindo os carros seriam reformadinhos você tá doido mas o para-choque podia ser um pouco maior e esse aqui assim no momento de chama aí ficava trezão a gente pegou um óleo diesel um óleo sei lá do que a hora que eu fiquei lá na oficina cagou tudo parabéns você é doido eu vascular a gabina aqui vamos ver se eu consigo vascular só com a mão ah consegue já consegue né ó agora ele bate ali no ó vai batendo ó vai vamos ver tirar essa antena aqui vem 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 tá bom tá bom ainda mas aí tá bom aí sim aqui ó chegou derreteu o negócio aqui tanto tempo que tá vazando aqui em cima acho que nessa mangueirinha do caralho foi feita uma gambiarra aqui já certeza que é né mas o cabo tá muito solto ó por isso que ele não tá dando aceleração toda tentar dar uma reguladinha pra cá vamos ver lá faixa pra cá acelera aqui aperta ali tentar regular tchau obrigado aí ó cheio de peg só um porinho de nada mas pode tá certo quando acelera a mangueirinha a mangueirinha nessa mangueirinha E aí 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 Ui Queria uma Já por cocadeado já da boa Tinha caído Uma arruelinha aqui no chão se não me engano Mas eu não sei se é essa É um de anho né O cara quer as coisas e daí não acha Ai putapá Meus amigos Meia suja que mais tem E aí Três par de meia suja Tu é louco Bom Vamos ver se isso aqui vai dar Tô desmanchando o painel igual Fiz aquela vez no cargo azul que tava caindo tudo o painel Aí eu vou fazendo esse aqui também que tava frouxo Tava batendo Ó Tinha que ter duas roelinhas pra botar lá naqueles parafusinhos Porque esse lado ali já quebrou Porque essa roela vai passar direto no parafuso Que que eu falei Que que eu falei Deixa lá duas roelinhas Pra botar Pra parar a bateçada Essa roela aqui não tem o que fazer Vou te montar aqui pra ver se consigo sair também Pra parar a bateçada Ai tu é louco Tem um pavor de bateção Ai 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 Só entra a minha limpeza por dentro Tem um pavor de limpa manhã também O importante é não bater mais aquele joinha ali Tchau 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 Tchau